E as forças policiais da cidade de Paranavaí têm atuado bastante para garantir a segurança da população. Vários veículos sendo recuperados, pessoas sendo presas e, claro, essas operações realizadas são em prol da população. O resultado está aí. E olha, na madrugada de ontem, a guarda municipal conseguiu recuperar mais uma motocicleta que havia sido furtada aqui na nossa cidade. O detalhe é que a vítima ainda nem teria realizado o boletim de ocorrência. E assim, uma ação rápida, os guardas municipais foram até o local e conseguiram recuperar essa motocicleta. Eu conversei com o diretor da guarda municipal, Jasper, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos conferir. Por volta das 4h45 da madrugada do último domingo, a gente recebeu uma ligação de um agente de uma empresa de segurança informando que tinha um indivíduo, uma atitude um pouco suspeita, um pouco estranho, empurrando uma moto e com um capuz na cabeça e aparentemente meio nervoso a todo momento olhando para trás. E a gente enviou a equipe até o local apenas para constatar o fato, para ver se realmente era produto de furto ou pane. Enfim, para dar um apoio, caso necessário. Mas chegando no local, o sujeito aí empreendeu fuga, não sendo possível abordar ele, mas ele abandonou a motocicleta. E diante do fato, sem mais o que fazer, a gente recolheu essa motocicleta aqui para o pátio da guarda. E tão logo chegou aqui, a gente recebeu informações da PM de que havia acabado de acontecer um furto ali próximo. E comparando as placas, a gente viu que se tratava da mesma motocicleta que a gente tinha acabado de recuperar. E sendo assim, a gente fez contato com a vítima que veio até o local aqui e recuperou a moto, retirou a moto aqui. Ou seja, a gente conseguiu recuperar a moto antes mesmo da vítima se dar conta de que teria sido furtada. Ou seja, em uma ação rápida da guarda municipal, que foi verificar a situação, constatou então que essa moto era furtada. Exatamente, foi exatamente o que aconteceu, com o apoio desse agente dessa empresa de segurança. A moto foi devolvida aí à vítima, enfim, que teve o seu bem aí novamente recebido, né? Exatamente. Infelizmente a gente não conseguiu abordar o indivíduo que estava praticando o furto, mas o bem maior que seria a moto foi recuperado, graças a Deus. Bom, tá aí, né? Bom pra vítima que teve o seu bem recuperado. E é isso, bom também pra população em geral pela atuação da guarda municipal e também da polícia militar na cidade de Paranavaí. Como eu disse, trazendo mais segurança pra população de bem do nosso município. Eu volto com você aos estúdios. Obrigado. Obrigado.